Meu nome é Rodolfo, eu sou da startup Cairóis, aplicativo de contratação de serviço. Cairóis com K. Você é o proponente? Eu sou o desenvolvedor. Desenvolvedor, mentirão? É, tive que vir aqui. Cairóis, aplicativo de contratação de serviço. Não, eu sou o Rodolfo. O Jornal é o proponente. Pode ir lá? Bem, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para contratação de serviço. A nossa ideia surgiu foi vendo amigos no Facebook pedindo recomendações de serviço. Por exemplo, ah, eu preciso de uma manicure, ah, eu preciso de tal coisa. Foi assim que a nossa ideia surgiu. Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é poder oferecer aos usuários uma forma fácil de se solicitar um serviço. Ou seja, o usuário pode entrar no nosso aplicativo e ir lá solicitar um serviço. Serviços básicos ou até serviços complexos. Qualquer tipo de serviço. Por exemplo, eu preciso trocar a lâmpada do meu quarto. Esse é um tipo de serviço. Ele vai lá no nosso aplicativo, informa esse serviço que ele quer. Automaticamente, quando ele cria o serviço, todos os profissionais cadastrados no aplicativo que fazem esse tipo de serviço de elétrica ou residencial ou receber uma notificação para poder propor um valor aproximado e uma descrição de como resolver o problema do usuário. Basta o usuário querer ou não negociar com ele. Vai ter vários profissionais que vão propor um valor e ele vai escolher quem mais lhe agrada com base nas notas, nos comentários de outros usuários. Feito isso, eles conseguem conversar no próprio aplicativo, procurando ideia e tal. E quando finaliza o serviço, o usuário consegue classificar o profissional e o profissional consegue classificar o usuário. Para assim, o próximo pessoa que for contratar saber a nota desse profissional e também saber como o usuário é. Bem, essa é a proposta principal do nosso aplicativo. Como que a gente pensou em ganhar dinheiro com isso? Nosso sistema de monetização. Pensamos em ganhar dinheiro em cima de empresas que vão vender produtos para aquele profissional. Por exemplo, o profissional que for lá comprar os fios para poder fazer o esquema elétrico de uma cara. Aquela empresa, o profissional vai ser influenciado a ir comprar naquela empresa, porque lá ele vai ter um tipo de desconto e ele poderá ir lá comprar esse material. E nós teremos um patrocínio com essa empresa. Essa foi a nossa ideia principal de monetização. Claro que com o FAPED nós podemos ter umas ideias melhores, mas essa foi a ideia principal. E é isso. Obrigado.